Olha, o Brasil é um país desigual. Há um teto constitucional que precisa ser cumprido, observado. Nós vamos reunir a mesa do Senado e decidir o que é que nós vamos fazer. Vai ser hoje, agora? Eu acho essa decisão um absurdo e acho que o mais recomendável seja fazer uma folha suplementar e fazer o depósito judicial. As pessoas poderão sacar o depósito dependendo da decisão com relação ao mérito da matéria. Presidente, mas não há como notificar os funcionários e refazer o sistema? Quer dizer, notificar e depois fazer o corte? Isso vai ser feito, evidentemente. Essa é uma decisão do Tribunal de Contas. A notificação vai ter que ser feita, a comunicação. Mas o ideal era que esse pagamento extra-teto, além do teto, pudesse ser depositado judicialmente para, depois de decidido o mérito, as pessoas poderem ou não ter acesso a ele.